Pessoal, hoje eu vou conversar com uma estilista e empresária e que tem uma história linda. Eu ouvi, li, mas quem vai contar é ela. Bem-vinda, Lucília Ribeiro. Muito obrigada, Luiz Alberto. É um prazer, pra mim é uma honra estar aqui participando dessa entrevista com você, ter esse convite tão lindo. Eu estava no meio de uma viagem muito importante para a minha marca e vocês me mandaram convite no meio dessa viagem. Eu fiquei muito lisonjeada porque Lucília Ribeiro, como marca, já vestiu várias celebridades que, inclusive, fizeram capas para portfólio. Exatamente. Exatamente. A Vanessa Jacomo vestiu uma roupa linda. Porque eu falei para ela, Vanessa, a capa tem que ser com esse vestido, com essa roupa. Aliás, era uma saia, né? Era uma saia com uma camisa bem maravilhosa. Depois põe aqui na edição, hein, gente? Porque... E algumas outras celebridades a gente já vestiu aí também, como a Nicole Boss, que já saiu na revista, Bitub, e outras mais. A Nicole, Xuxa, Cleo Pires, Fernanda Souza, Letícia Spill, que eu amo, Angélica. Vamos começar pelo começo. Isso, vamos começar pelo começo, né? Então... Você estava estudando educação física e fisioterapia ao mesmo tempo, é isso? Não, na verdade, deixa eu falar aqui, deixa eu explicar, né? A verdade é que o meu sonho sempre foi ser fisioterapeuta. Eu queria ser fisioterapeuta. E aí, eu estava já fazendo um vestibular pela terceira vez, e eu não conseguia passar na pública na segunda fase. E aí, o que eu fiz, eu falei, quer saber, eu também amo esporte. E eu queria ser fisioterapeuta pra eu ter um centro de treinamento, alguma coisa desse tipo de readaptação, pra eu ajudar pessoas. Era esse o meu sonho, sabe? Então, eu pensava que eu também teria que ter personagens dentro do meu espaço, da minha clínica, né? Então, eu falei, cara, eu vou começar por aqui. E o curso de educação física era um pouco menos concorrido pro público. E aí, eu comecei por educação física. Daí, eu falei, depois eu faço reopção de curso pra fisioterapia e tá tudo certo, eu vou fazer os dois. Só que aí, eu comecei a fazer educação física. E é óbvio, eu amo esporte, eu gosto muito. Mas faltava alguma coisa, assim. Quando eu fui já fazendo os estágios no fim do curso, eu fui me desmotivando, porque eu via o quão não é valorizada essa profissão e tal, né? E aí, eu falei, cara, tipo, a educação física mesmo é só um atalho, né? Não é nada que eu vá seguir. E só que no meio do caminho da educação física, eu me encontrei com a moda. Pois é, né? Outra coisa totalmente diferente, gente. Que legal, né? É, muito. Muito diferente. Então, assim, eu venho de uma família humilde, né? Uma família, assim, porque eu sou de origem, né? Humilde, então. Eu sempre tive que trabalhar desde pequena pra ajudar a minha família. E não é reclamando, eu amo contar essa história, porque quando a gente vive, assim, né? Com a nossa família de um certo modo, e você quer crescer pra melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que esse sentimento, ele é tão bondoso, que Deus é tão generoso e ele devolve isso pra você como uma forma maravilhosa de coisas boas. Então, sempre que eu busquei, assim, o crescimento, eu sempre pedi a Deus pra que ele me desse oportunidade de poder fazer o melhor pra minha família. E ele veio me dando essas oportunidades e eu fui me agarrando e fui pegando. E aí, quando, no meio da educação física que eu me apa... No meio, assim, já no fim da educação física, que eu já ia começar a fisioterapia, eu me apaixonei por moda, por uma amiga que falou, assim... Eu já trabalhava numa empresa, né? Eu trabalhava numa empresa de cosméticos. Eles comandam o Centro Oeste. Eu acredito que já deve ter mais de 35, 40 lojas hoje lá. Eu trabalhei nessa empresa por 7 anos, só com mulheres. Era mais de 500 mulheres, sabe? Então, eu influenciava muitas mulheres. E eu cresci muito rápido nessa empresa, sabe, Luiz? Então, assim, eu sempre gostei de desafios. Só que eu sempre trabalhei naquela empresa como se ela fosse minha. E aquilo me fez crescer muito rápido. Só que eu cheguei no topo dos cargos lá dentro e eu falei com o meu patrão. Falei, eu preciso ter algo para mim. Ele falou, você vai, mas antes você vai treinar alguém para mim. Vai ficar uns meses comigo. E daí tudo começou. E aí eu falei com uma amiga que trabalhava lá também. Ela falou... Eu falei, mas o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Eu sempre amei moda, mas eu nunca me vi, sabe? A minha história é diferente, não era... A minha mãe costurava, gostava de fazer patchwork, trabalhava até para fora, fazendo ajustes, reparos. Mas não foi de lá de dentro que nasceu esse amor em mim. Eu acho que foi desse encontro que eu tive depois. Que essa amiga falou para mim, viu? Por que você não trabalha com roupas? Você tem tão bom gosto, todo mundo ama os seus looks. Eu falei, mas com roupa, por onde eu vou começar? Ela falou, pode deixar comigo. Ela vendia semijóias e ela montava as peças dela. Era artesanal e ela ia para São Paulo, comprava tudo, montava ela mesma. Ela falou, eu já sei onde vou te levar. Ela me levou para São Paulo, me jogou lá no meio do mundo e falou, agora você se vira. Você tem um dia para fazer a faturadora. Ai, que legal. Então, eu fui para São Paulo sem saber nada. Eu não tinha um CNPJ, porque para você comprar no atacado lá, você precisa ter CNPJ. Muitas lojas pedem que você tem praças aprovadas, né? Então, você precisa ter um histórico. Eu não tinha nada disso. Mas eu fui para lá com 5 mil reais devedor no cartão de crédito, sabe? Desde 5 mil eu voltei para casa vendendo para aquelas minhas amigas que trabalhavam lá naquela empresa de cosméticos dentro da minha casa. E aí, assim, eu fui vendendo dentro da minha casa e fiquei um tempo nessa empresa enquanto eu estava treinando outras pessoas. Eu fiquei um tempo pegando um pouco daquela clientela para mim num segmento que não era o segmento da empresa que eu trabalhava, com certeza, senão eu jamais eu faria isso. Mas aquilo foi, tipo, me dando uma clientela tão grande de mulheres, me dando uma segurança, que daqueles 5 mil eu fiz 10, no mês seguinte eu fiz 15, depois eu fiz 20 e aí. Ai, que delícia. Isso aconteceu em Goiânia, né? Tudo aconteceu em Goiânia. Tudo em Goiânia. Gente, eu nem me apresentei, já comecei a falar, né? Então, eu sou goiana, goianiense, eu fiquei em Goiânia mesmo, né? Lá em Goiás. E vivi lá até os meus 30 anos. Até os meus 30 anos. Aí, encontrei um paulista, me casei com esse paulista e tem 10 anos que eu moro agora aqui em São Paulo, eu moro em Surucaba e estou aqui do ladinho de São Paulo todo o tempo. E aí, eu vim morar aqui e por aqui eu fiquei. Aqui eu mudei completamente a cara da minha empresa, né? Eu venho trabalhando, assim, essa identidade de marca, essa identidade visual. E a gente mudou também todo esse form da marca aqui. que até então lá a gente trabalhava com multimarcas e foi em Goiânia que eu comecei a confeccionar a minha marca. Por que, Lucília, você começou a confeccionar? Porque eu não suportava não vender para todo mundo. E fazer uma curadoria de marcas em São Paulo, tem muitas coisas lindas em São Paulo, só que as grades são muito pequenas mesmo. Então, eu tive esse problema... É, o formato cada vez melhor, gente. É masculino e feminino. E o formato é cada vez menor. Fica muito difícil. Porque o 38, o novo 36... E aí, complicou, né? Exatamente. E foi por isso que eu falei. Eu não permito que as pessoas saiam daqui reclamando, dizendo que eu só vendo roupa para magra. Sabe? Gente, você tem um espírito empreendedor, impressionante. Você vai à luta mesmo, né? Eu amo. E eu amo, assim. Eu acho que eu estou no primeiro degrau de tudo que eu quero contar, acredito eu. E estou sempre segura aqui na mão de Deus. Eu acho que Ele sempre me dá... Exatamente. É Deus que segura. E você também tem muita ideia, assim. Tipo, vou realizar isso. Vou fazer isso. É muito rápido isso que acontece com você. É um pouco automático, assim. Porque eu estou... Por exemplo, às vezes meu marido falava assim... Meu, sai um pouco do celular. Amor, eu não estou no celular, simplesmente. Eu estou estudando algo, né? Eu estou vendo o movimento do mundo. Eu estou vendo as coisas. E hoje em dia, Luiz, eu sei que é uma pessoa tão importante em um veículo tão maravilhoso como é a portfólio, que você sabe que você leva informação para as pessoas, né? Você sabe que a internet hoje ela trouxe um leque de informações para a gente. Com certeza. E a gente precisa muito saber de que fonte é essa informação. É. Então, você ter certeza da fonte quando você vê uma informação na internet também demanda tempo, né? Exatamente. Então, isso é... Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Até você ter certeza que aquilo é verdade, né? Tá, mas aí você montou a loja lá. Eu já tinha a loja lá quando eu comecei a confeccionar. Então, no meio das multimarcas que, por si só, eu não vou falar nomes aqui, mas grandes marcas, né? Que já tinham nomes de peso, né? Que até hoje estão muito em alta no mercado. Por si só, elas já me traziam a clientela. O que eu fiz? Eu comecei a confeccionar os tamanhos maiores para eu poder agradar clientes que não tinham a numeração. E fui incluindo a minha marca fazendo pequenas coleções e, com o tempo, eu fui percebendo que a minha marca estava vendendo mais do que as outras. Que legal isso! A sua marca vendeu mais do que as marcas que você se propôs a vender. Que legal. E aí, quando eu me mudei para Sorocaba, eu decidi definitivamente focar só na minha marca e deixar de fazer curadoria de marcas. E eu sou muito grata por todas essas marcas que me deu, essa paixão, toda essa experiência com a moda. Mas, então, assim, já tem uns 20 anos que eu trabalho com moda. Então, dentro desse termo, né? Desse contexto de trabalhar com a curadoria e também com a confecção. Então, assim, fácil? Nunca foi. Mas, quando a gente faz com amor, é menos competitivo e é menos doloroso, né? Então, a gente vai seguindo. E aí, eu comecei a confeccionar em tamanhos maiores, vi que a minha marca estava vendendo muito bem, até muito mais que a maioria das marcas. E quando eu decidi, e quando eu me mudei, eu decidi definitivamente trabalhar só com a minha marca. Então, aqui foi, assim, o divisor de águas, né? Então, eu mudei completamente a cara da marca. Eu reposicionei o nome da minha marca, que não era o meu nome, sabe? E, quando eu vim para São Paulo, eu foquei nos meus estudos, tem 10 anos, só para confeccionar noivas, também, né? Só que eu foquei muito, não era um sonho trabalhar com moda, mas eu tinha muita cliente que falava, por favor, por que você não faz o meu vestido de noiva também? Você já vai fazer uma madrinha, você vai fazer uma madrinha. O pessoal te gostava da parede, né? Você era obrigado. Aí, eu fiz o primeiro vestido de noiva, para uma cliente do Paraná. Eu morando em Goiânia, e ela, no Paraná, ela nem fez prova, não fez prova, a gente tirou todas as medidas online, sabe? Naquela época, que nem era tão descarado, assim, com o ponto de vídeos, né? Porque hoje a gente tem menos vergonha, não é? Mas antes da pandemia, a gente tinha muita vergonha de falar aqui nas câmeras, né? Do celular. Então, assim, foi tão incrível, porque ela ficou tão feliz, ela falou, cara, não tem ajuste. Olha! Maravilha! Foi impossível, né? O meu sonho não tá tão distante, assim. Mas aí, quando eu fiz ela, eu parei nela, eu não divulguei pra ninguém, falei, eu primeiro vou estudar. Porque se eu divulgar algo que eu não estou capacitada pra entregar, eu vou me filmar, né? Então, eu vim pra cá e me dediquei, né? Todos esses 10 anos, eu venho estudando, 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 inclusive essa viagem que eu acabei de chegar, que eu recebi o convite lindo de vocês pra participar da capa da revista, eu estava estudando, estava buscando novos horizontes pra minha marca e pra trazer ideias legais pra cá também. Então, foi assim que aconteceu, que eu comecei a confeccionar e as coisas foram dando certo. Mudei pra cá, deixei de vender as multimarcas e foquei só na minha marca. Comecei dentro de um quartinho da minha casa. Comecei dentro do quartinho da minha casa. Aí, depois, já consegui relocar uma mini confecçãozinha de uma amiga que costurava pra eu ter uma experiência com uma confecção própria. Mas só cabia três pessoas dentro. Era um container era super calor, não tinha como colocar condicionado, não tinha ventilador, não tinha nada. E, cara, aqui no seu cabo faz tanto calor quando é verão quanto em Goiânia. Eu gosto de São Paulo porque ele é 8,80, né? Exatamente, é. Ultimamente, são mais 8,80 do que a gente possa imaginar. Tá difícil. Exatamente. Em Goiânia não faz frio, então, lá é só calor, eu estava acostumado. Então, a gente começou nesse container que era pequenininho, daí eu comecei a entender o todo pra eu montar realmente uma confecção. Aí nós encontramos de primeira uma pessoa que me falou sobre um ponto incrível no Iguateli e eu já comecei com um ateliê no Iguateli aqui em São Paulo. Olha! Ele era pequeno ainda, né? Era uma sala menor, mas como eu ainda não estava focada nas noivas, o tamanho era suficiente, sabe? porque eu ainda ficava estudando quando eu vim pra casa. Eu falei, vou começar nessa sala pequena, vou continuar estudando, vou ficar com meu pezinho no chão dentro dessa confecção que só cabe três pessoas, que era do lado do Iguateli, era muito viável pra mim. E ali foi um ano, eu falei, eu vou me dar um ano pra ficar dentro desse container. É muito rápido o que acontece com você, gente, eu tô... Foi um ano cravado, assim, Luiz, um ano, o dia que fez um ano, eu já tava com outro ponto que daí já cabia dez pessoas. Que legal! Eu subi nesse ponto de dez pessoas dois anos e um mês cravado. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, amor, a gente sempre, né, tem o apoio do marido, graças a Deus eu tenho o apoio dele, ele confia muito, assim, no meu... no meu cinto, assim, ele me apoia. Seu talento, seu feeling, né? Ele acredita muito e, tipo, ele me coloca muito pra cima, assim, também. Então, eu falei, mas, viu, eu preciso mudar a confecção de lugar, não tá confortável pra elas, eu preciso dar mais conforto pra que elas consigam produzir mais e melhor, né? E falei pra ele, o Iguatemi, pra mim, também já não dá mais. Ele falou, mas você vai sair do Iguatemi, então eu uso... A bandeira do Iguatemi foi muito bom pra mim durante seis anos. Foi útil. porque daí começou a vim clientes e noivas depois que eu lancei. A minha primeira coleção eu lancei em Paris, de noivas. Olha! Foi um com um, assim, foi muito legal, assim, me trouxe bastante credibilidade, mais notoriedade, isso foi bom. Claro. E aí, aquela talinha do Iguatemi ficou pequena, só que lá no Iguatemi não pode ter maquinário, né? Porque é insalubre, não pode ter barulho, então eu precisava que a confecção fosse fora. E aí, mesmo assim que eu tava pequena, a gente pegou duas salas no Iguatemi. E aí já ficou, tipo, bem grande pra caber as salvas das noivas. Terminando a reforma dessa sala, livrou essa mansão aqui que eu tô apaixonada por essa casa, né? Pois é. O pessoal não conseguiu segurar o rojão e desocupou a casa pra mim. E aí, no meio da pandemia, eu falei pro meu marido, eu preciso ficar com esse lugar. Esse lugar me chama, ele tem a minha cara. Que barato! Então, a gente acabou de gastar um fogo de batemi, pegamos mais duas salas. Eu falei, no meio de uma pandemia, eu falei, mas o momento é agora, eu sinto que o meu momento é agora, eu preciso ir. Ele falou, cara, você é maluca. Tá bom, mas vamos. E aí, a gente foi. E hoje estamos aqui nessa casa. O estudo, né, Luiz Alberto, é uma coisa constante, né? Eu vou estudar pro resto da vida, a moda é uma caixinha. Lógico, é, cada hora é uma nova interpretação sobre o antigo, sobre o novo, enfim, a moda é uma coisa, apesar de eu achar, não sei se você vai concordar comigo, ela é cíclica, né? Porque ela faz releitura de muitas coisas que foram lá atrás. Na mesma maneira que ela vai, ela volta, né? Ela vai fazendo um vídeo. Isso é muito incrível. A moda, quem entende exatamente, né, o que é a moda, a pessoa se apaixona. Muitas pessoas ainda, hoje no mundo, ainda acham que moda é uma coisa fútil, né? Mas é porque não entende a alma do negócio. Não, porque, é, porque é uma peça, a gente usa uma peça que é tão bom você estar num lugar e que a pessoa dizer que você está bonita ou bonito. É tão bom você se sentir bem. Isso é pra alma. É o poder, né? É o poder que a moda, que a roupa tem, a vestimenta, assim. O ditado, ele é verídico pra mim, né? A gente é o nosso cartão de visita, né? E, assim, então eu sempre falo com as minhas clientes, né, o poder que a moda tem de ressignificar a vida das pessoas, né? E, assim, não é se vestir pras pessoas, deve se vestir pra você, né? É uma transformação de dentro pra fora. Então, eu tenho, às vezes aqui, eu costumo falar que eu também sou um pouco psicóloga. Então, eu tenho clientes que vêm aqui, elas sentam aqui na minha mesa, agora eu tô aqui na minha sala, né? Então, elas sentam aqui e a gente conversa e a gente transforma a vida dessa pessoa mudando um guarda-roupa, sabe? Que eu faço isso com as pessoas, mas a gente muda um guarda-roupa. A gente consegue, realmente, dar um atendimento muito personalizado. E eu fico muito feliz com isso, porque, tipo assim, eu faço amiga, eu tenho amigas que o meu trabalho me deu, que hoje eu vivo dentro da minha casa, vivo na casa delas e são amizades até pra vida que a gente vai construindo. Mas por isso, porque a gente vai transformando de dentro pra fora. Então, acho que isso é importante, né? E aí, a gente vai seguindo desse caminho e vai vivendo feliz, mesmo com a correria da vida, trabalhando um monte. Ontem, tipo, de madrugada, a gente tava criando conteúdo e dormi quatro horas da manhã, mas mesmo assim a gente tá feliz. Tá tudo certo. Você falou que é um pouco psicóloga. Então, eu fico imaginando as noivas, né? Porque elas têm sonhos, elas têm... É o dia... É um dos dias mais importantes da vida dela, se não mais, o casamento, né? Então, eu fico imaginando como é lidar com todas essas sensações de uma noiva, da ansiedade da noiva, ela tentar te explicar o vestido, o que ela quer. Como é que é isso, hein? Eu acho um universo muito bacana. É uma coisa, assim, muito mágica, porque quando eu venho alguém aqui conversar comigo no primeiro momento, eu não gosto de colocar ninguém na parede. E eu não sei se você sabe, mas o meu forte mesmo é sob medida. A gente tem um e-commerce, tem peças prontas, mas o meu forte mesmo que eu amo fazer é criar com as pessoas, sabe? Então, a gente cria juntas as peças. Então, quando ela não encontra nada no mercado do jeito que ela ama, ela me procura, tá, Lu? Então, vamos construir algo. É mais difícil, Luiz, você vender algo que não existe. é muito mais difícil. Você precisa entender do que você está vendendo, sabe? Você precisa passar segurança para as pessoas. Você tem que falar tecnicamente, mas você também tem que falar a linguagem que o cliente entende. Ele não entende a técnica. Você precisa demonstrar, você precisa explicar e você precisa ser solidário com as pessoas. Você precisa ser, sabe? Ser essa troca. Então, a gente conversa muito na primeira visita e eu procuro descobrir tudo que elas fazem, o que elas gostam e vou tentar descobrir o estilo máximo possível que eu consigo para a hora que eu for apresentar algo para ela, eu consigo apresentar muito a cara dela, né? Precisa ter um pouco da identidade da marca, precisa ter a identidade da marca, mas precisa ser a cara da noiva, precisa ser a cara dela. Então, eu falo para elas, não é um vestido que a gente está vendendo, a gente está vendendo um sonho, a responsabilidade é muito grande. Elas ficam comigo em média de seis meses há dois anos, algumas fecham o vestido de noivo com dois anos de antecedência. Nossa, agora eu fico imaginando, por exemplo, você ainda, olha, além de fazer peças exclusivas, né? Sob medida, você tem o seu e-commerce com peças também criadas, né? Quase que um preta-porter, seria assim, mais ou menos? preta-porter. É um preta-porter. E aí, são vários, é festa, é o casual chic, né? E noiva. Trabalha com as três linhas, então, a gente tem a linha festa, a linha noiva e a linha casual. Essa linha casual, eu sou uma apaixonada pela alfaiataria. E assim, até a pandemia, eu amo a alfaiataria, muito, muito. Até a pandemia, eu nunca tinha conseguido tirar minhas coleções de alfaiataria do papel. Quando veio a pandemia, Luiz, foi isso que me segurou no mercado, porque eu já tinha uma coleção desenhada. Olha! Então, eu falei, agora é o momento que a minha equipe está tudo confinada, sem ter que correr com festas e eventos, porque não vai ter festa mesmo. A gente começou a tirar aquela coleção que já estava criada do papel, usando toda a matéria-prima que a gente já tinha em só. Então, eu só readaptei os caimentos e os tecidos, fizemos o máximo de reaproveitamento de matéria, porque a gente tinha também que evitar agatar. E deu muito certo. Então, a gente lançou a primeira coleção fazendo um trabalho social com um lar aqui de criança, sabe? que a gente revesseu 20% dessa coleção toda vendida online para essa instituição. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Porque a gente sentia que a gente precisava criar algo, só que naquele momento era agressivo você querer vender alguma coisa para as pessoas, sabe? Então, a gente precisava vender com uma causa. E aí, a gente entrou nesse propósito de ajudar essa instituição e de lá para cá a gente continua juntos. A gente continua juntos. Ah, que bacana. Olha, eu fico impressionado porque em plena pandemia, aconteceu mais ou menos isso com a gente aqui, em outra situação, a gente também começou a criar esse tipo de entrevista aqui. E você, em plena pandemia, não parou de trabalhar. Vambora, né? Vambora. A confecção que a gente tinha lá preparada para todas elas, ficou em sangue e vai todos os dias, porque não podia a gente se reunir, só que elas ficaram trabalhando em casa. Toda costureira, hoje em dia, ela tem o seu mini ateliêzinho em casa, né? É, é, lógico. Elas nunca desmontam, não. Elas têm que deixar lá porque é uma paixão quem faz isso. E eu falo assim, que no mundo da moda, os maiores artistas são as costureiras, as modelistas, as bordadeiras, sabe? São tantos empregos, hein, gente? Muito mágico, é muito mágico. Então, primeiro que elas não podiam deixar de receber. E segundo que eu precisava produzir, né? Eu não podia sentar numa cadeira e ficar esperando o tempo passar. E eu precisava entender como que eu vou pagar todos esses salários, tirando do bolso, porque a gente vai entrar todos os meses no vermelho, né? E aí a gente demorou ali um mês, todo mundo nas suas casas, né? Os primeiros 30 dias. E aí eu fiquei fazendo um zigue-zague na cidade. Eu saía de uma casa, ia pra outra, saía de uma casa, ia pra outra, saía de uma casa, ia pra outra, pra eu ir aprovando as coisas, tá? Aham. E... Lucília, me conta uma coisa. E como é que a sua marca... Sua marca atingiu o país, né? Atingiu o país. Graças a Deus. São Paulo conhece, você pretende Rio de Janeiro também? Chega lá? É, porque a gente já tem muitas clientes do Rio, né? Que às vezes tem que se deslocar de lá pra cá, tem que ficar hospedada aqui. Então, a gente tem um foco maior no Rio. Aqui em São Paulo, a gente já está com a agenda aberta pra São Paulo, capital, porque a gente está perto, mas mesmo assim, às vezes, pra fazer várias provas, dá um trabalho pras clientes. Então, a gente já está com a agenda aberta em São Paulo. E Goiânia, porque é a minha terra natal, eu amo aquele lugar, as mulheres são muito vaidosas, eu pretendo sim voltar a minha marca. São chiques as mulheres de Goiânia, né? Elas são elegantes. E Goiânia, Goiânia é uma cidade que tem muito evento, né, Luiz? Então, assim, a mulherada gasta, elas são vaidosas, e isso é bom pra gente que está no mercado. Então, assim... Bom, agradecemos ao agronegócio. Viva o agronegócio. Muito, muito. Então, assim, Goiânia é uma terra abençoada. Eu amo Sorocaba, Sorocaba me abraçou, eu amo São Paulo. Eu acho que eu nunca tive numa fase tão boa, assim, na minha vida, mas sempre com um pezinho lá nas minhas origens, porque toda vez que eu piso o pé naquele lugar, eu chego chorando, e quando eu saio, eu choro mais um pouco, eu sinto saudade. Até porque eu moro aqui em São Paulo, mas eu só tenho um sobrinho morando aqui comigo que veio e só tem um ano. Então, tem dez anos aqui que eu moro afastada de toda a minha família, né? Então, eu ainda tenho que fazer esse corre, porque a minha mãe sempre dependeu muito de mim. Até hoje, eu consigo ajudar o máximo que eu posso de longe. Mas não é a mesma coisa que a gente morar pertinho. Faz muita falta. Não é não, não é não. E aí, você tem planos de focar mais em moda sustentável. Acho muito interessante isso. Muito, muito. Tem muitos projetos aqui em andamento já. A gente já faz algumas coisas, assim, pra gente ajudar, né? O planeta. Então, assim, a pandemia ensinou muito isso pra gente. A gente começou a olhar as sobras dos tecidos com outro olhar, sabe? Então, a gente sempre juntava pra passar pra outras pessoas se der patchwork, essas coisas. Eu nunca fui jogando lixo, não. Mas, hoje, a gente reaproveita 98% disso, sabe? Fazendo, às vezes, peças mais exclusivas ainda. Porque vai deixar de ter, tipo, peças e peças de tecidos iguais. Então, muitas peças, a gente consegue confeccionar com as sobras, tipo, duas. Ela vira duas peças exclusivas pro Brasil inteiro. E até para o exterior. Então, assim, a gente começou a vender pro exterior depois da pandemia, porque a pandemia liberou esse tete-a-tete aqui nas câmeras, né? Então, as pessoas, elas fazem o primeiro atendimento, o segundo, o terceiro, tudo aqui comigo online. A gente tira a medida pela internet. Olha. Eu faço sob medida pra elas. E a gente tira pra outros países também. Gente, olha aí. Lucília Ribeiro Ateliê ganhando o mundo. Porque ela não é pouca. Ela trabalha pra caramba. Eu trabalho. Essa entrevista, Lucília, eu gostei muito de fazer porque ela mostra que você é uma mulher empreendedora, cheia de ideias e põe essas ideias em prática. Eu estou muito feliz de ter te entrevistado mesmo, de verdade. E aí você ganhou um grande amigo aqui, viu? Manda-se a notícia pra mim, porque eu fiquei, assim, impressionado com tudo, com a sua história bacana. E eu achei, sabe? Você viveu de uma forma simples e chegou a uma forma... O luxo de hoje em dia é uma certa simplicidade com elegância, o corte. Tudo isso define uma mulher, né? Tudo isso define uma roupa e define a própria mulher, né? Porque dá aquela autoestima, aquela coisa bacana. Trabalhar com isso é uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. Você está de parabéns. Eu estou muito feliz de ter te entrevistado. E eu fico muito feliz de ter recebido esse convite pela Portfólio, que é uma revista que eu já acompanho, que eu já admiro. E dizer pra vocês que pra mim é um prazer estar aqui e que eu espero vocês aqui pra conhecer o ateliê pessoalmente. Ah, eu vou... Quando tiver um desfile, alguma coisa, parar e Sorocaba, me mandar pra Sorocaba. Por favor, por favor. Depois da pandemia a gente reduzir os desfiles depois da pandemia, mas no próximo ano a gente vai estar com todos os projetos pra isso. E a Portfólio vai ser a primeira a ser convidada. Pode ter certeza que nós estaremos aí. Um beijo. Eu estou muito feliz de ter te entrevistado. Beijo. Mais uma vez, eu repito. parabéns. Parabéns. Você é uma mulher focada, uma empresária que sabe lidar com as coisas, com as adversidades, pandemia, tudo. E vai, 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 vai tendo ideia, uma ideia em cima da outra, uma coisa impressionante. Vai reformulando ideias. E é disso que a gente precisa, né? Mulheres assim. Brasil, mulheres assim. É, eu costumo falar pras pessoas que a gente precisa sonhar, né? A gente precisa sonhar. Tem gente que às vezes fala, ah, mas foi mãe de barriga. Não, se você só sonhar, não, você precisa pôr em prática. Exatamente. Então a gente usa a prova viva de que a gente não precisa ter dinheiro pra começar alguma coisa. A gente precisa ter determinação, a gente precisa ter organização, a gente precisa ter foco, a gente precisa ter frequência. Sabe? Não é você fazer uma semana e desistir. Não é porque você quebrou um CNPJ, porque eu já quebrei um CNPJ, tá, gente? Eu não tenho vergonha de falar, não. Então, assim... Ah, isso aí, né? Quem no Brasil? Quem nunca no Brasil, né? São testes da vida, a gente vai aprendendo, graças a Deus, tá tudo certo, tudo arrumadinho. Mas são as experiências, então a gente precisa sonhar e a gente precisa colocar em prática. Se você pensar demais, que já aconteceu comigo, eu pensar, eu criar coisas e ficar com vergonha de botar pro mundo e amanhã eu olho em todas as telinhas, outra pessoa fez primeiro que eu. Claro. Amigo. É isso. Exatamente. Se você não quiser, alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Que seja a gente, né? Ó, sucesso. Eu amei. Eu adorei. Nossa, mãe. Uma energia maravilhosa, de verdade. Obrigado. E eu vou estar no desfile, hein? Enquanto no próximo eu vou lá. Vai estar. Eu vou aí. Muito bem. Eu sou que é uma mansão, esse ateliê. É isso. É maravilhoso. Gente, é uma delícia. As pessoas vêm aqui e às vezes elas esquecem de ir embora. Fica aqui. Fica se divertindo. E o que mais gostou hoje, Luiz, que eu até não te falei, que a gente, vindo pra esse lugar, a gente unificou a confecção com o ateliê. Nossa, que legal. É. Então você entra pelo outro lado do ateliê, você vai entrando lá, você vai vendo os maquinários, você vai vendo a lavanderia, vai vendo o bordado, o corte. Eu vou furtucar tudo. Eu vou ver tudo. Eu quero ver tudo. É isso. TVO trabalhando, que é a coisa mais linda, viu? Eu vou. Eu vou. Um beijo, querida. Desculpa, vou desligar aqui na sua... Coisa. Beijinho. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau.